Eu moro aqui em Londres, na Inglaterra, já há mais de 5 anos, e eu criei um guia completo que vai te ensinar tecnicamente tudo o que você tem que fazer pra vir morar aqui na Inglaterra. Documentação, cidadania, moradia, trabalho, tudo! Primeiro link da descrição. Ah, você de novo. E aí, como vai? Beleza. O que você tem aí pra mim dessa vez? Olha, eu tenho coleções dessas coisas que se chamam de Wack Packs, elas são como figurinhas adesivas antigas e são bem engraçadas. Na verdade, tem muitas marcas diferentes e são bem divertidas. Bem legal. Vai, deixa eu dar uma olhada. Tá legal. Ah, eu conheço esses. Aqui tem o shampoo Red Boulders, e acho que todos conhecemos esse. Maquiagem de monstro, uma coisa que eu não quero usar. Ah, esse é meu favorito, J.O. É. Eu gosto também. É meu favorito. Eu vim pra loja de penhores hoje pra vender uma coleção de Wack Packs. Os Wack Packs são figurinhas bizarras e adesivas que eram populares no fim dos anos 60. E é bem raro ver uma coleção inteira como essa que eu tenho hoje. Eles são bem legais, chegaram no final dos anos 60. Eram fabricados pela Topsy e eram muito populares quando saíram. Essa coleção tem todas as marcas populares e muitos desses produtos ainda estão sendo vendidos. É. 50 anos depois. Isso mesmo. Eu acho que, na verdade, durante um tempo, elas devem ter sido mais populares do que as figurinhas de beisebol. Eu aposto que sim, porque eram muito divertidas. Você dava risada com isso. Você podia arrancar, lamber, depois grudar. Você podia pôr no armário dos seus amigos, qualquer coisa. Simplesmente se divertia com isso. É. Deve ter umas 356 figurinhas individuais ou adesivas. Ver esse álbum completo é realmente legal. E você tem dois desses. Isso é mais legal ainda. É. Você quer fazer o quê? Olha, eu quero vender. Vender por quanto? Bom, eu acho que um preço justo seria na faixa de mil. É... Tá legal. Eu vou chamar meu amigo Johnny e ele vai dar uma olhada nisso. É, na verdade, eu tô muito ocupado hoje. Me desculpe, eu quero saber se podemos tentar fechar negócio agora enquanto eu tô aqui com você. É, podemos tentar. Normalmente eu chamaria o especialista, mas eu conheço isso aqui muito bem. Então, eu ofereço 200 dólares. É, muita diferença. Você faria por 800? Não. Ouve essa. Essa é a minha maior oferta. Eu acho que eu ia me sentir confortável em 500, porque... Se der alguma merda, pelo menos os 500 eu consigo de volta. É, eu acho que dá pra aceitar 500. Fechou, cara. Trato feito. Muito obrigado. Na verdade, eu espero não ficar sabendo um dia que isso valia um zilhão de dólares, mas... Com certeza eu vou ficar feliz com os 500 dólares que eu consegui hoje. Com certeza eu vou ficar feliz com os 500 dólares que eu consegui hoje.